Música Nesta cidade em Baruaneira É uma malandrinha que eu amo tanto Mas ela me fez um capricho Me jogou pro lixo pra me ver em pranto Dediquei a ela todo o meu amor Ela é orgulhosa e não deu valor Ela só queria me ver no fracasso Que eu fosse um palhaço que a vida marcou Música Mesmo desse jeito eu te dou valor Sinto por você uma grande riqueza Eu falo com sinceridade Eu olho em seu corpo e só vejo beleza Mas vejo em seu rosto que você é falso Sempre dá o contra e só me faz pirraça É por isso mesmo que eu sempre digo Que um dia na vida a gente fracassa Gosto do seu jeito e te acho linda Só tem sentimento do que você me fez Eu sofro mas fico calado Recordar o passado é sofrer duas vezes Eu não tenho direito em você pra mim Eu não sei porque você é ruim assim Mas eu só te falo com muita certeza Que sua beleza vai chegar ao fim Música Legenda Adriana Zanotto